Olá pessoal! Hoje nós vamos falar o que nós fizemos aqui na obra com 31 mil reais. Vamos começar falando da fundação. Temos já um vídeo pronto com todos os detalhes de tudo que nós gastamos. Mas só na parte da fundação nós gastamos 13 mil e 700 reais. Incluindo a ferragem, a concretagem e a mão de obra. Depois da fundação nós fizemos a parte de impermeabilização, a parte de encanamento. Então incluiu a mão de obra do encanador, isso para fazer a parte de esgoto e água pluvial, que é a água que vem da chuva das calhas. Nessa parte de esgoto nós gastamos 2 mil reais de material e mais ou menos 1.300, 1.500, totalizando 3.500 reais. Assim que terminamos a parte hidráulica, já começamos a subir as nossas paredes. Então gastamos 2 mil tijolos, que foi 2.900 reais. O milheiro do tijolo, que é de nove furos. Nove furos, que é o blocão, o baianão. E utilizamos 10 barricas da nossa cola polimérica, que também já tem um vídeo disponível aqui para vocês, que totalizou o valor de 650 reais. Depois das paredes nós fizemos a parte das ferragens das colunas, amarração, usamos 4 mil reais de ferragem. Assim que amarramos todas as nossas colunas, a gente já veio com a contagem e gastamos 880 reais. Entre cimento, areia e pedra. E para finalizar a mão de obra dos pedreiros, nós gastamos aproximadamente 7 mil reais de mão de obra. Desde a fundação, até o ponto que está hoje, a nossa obra. E assim totalizamos aí mais ou menos 31 mil reais. Nós vamos fazer mais vídeos aí de 50 mil, 100 mil reais. Então vai acompanhando com a gente. Já se inscreve aí no canal, dê seu like. Eu vou deixar mais dois vídeos aí para você assistir. É só clicar e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.